Senhores, tenho recebido muitas reclamações, aliás, não só eu como todos vocês, é motivo de conversa na rede social, a questão dos patinetes motorizados e as bicicletas motorizadas no nosso município. A situação está ficando difícil, a gente entende que é um meio de transporte rápido e ágil, porém está se enchendo demais, não tem uma regulamentação. E aí, acontecendo acidentes, veículos com risco de atropelar as pessoas, a gente percebe que essas bicicletas motorizadas são pilotadas por pessoas normalmente de meia idade para frente, e isso patinete pela gurizada. E o que mais me surpreende é que a gurizada está usando patinete e ao mesmo tempo operando celular. Se eu tentar fazer um negócio desse, no mínimo eu vou me esborrachar, mas é incrível como consegue. Então a gente interpela as autoridades, a semana passada fomos interpelados na rede social dizendo que os viradores são os incompetentes, que não fazem essa lei para regularizar isso aí. Virador não tem como fazer essa lei, é uma lei federal e tem que vir de cima para baixo para nós adaptarmos a nossa realidade. Nós não temos muito o que fazer a não ser esperar que as coisas vêm de cima para baixo. Eu acho que a lei para bicicleta motorizada e patinete motorizada já existe, porque ela se caracteriza como tantas cilindradas e tem que ter todo o aparato que tem em qualquer motocicleta, mas infelizmente tem que vir de cima para baixo. Então que fique claro à população que nós não temos como fazer uma lei para mudar ou para impedir essas pessoas. O que a gente pede enquanto não se regulamenta é que as pessoas tenham um pouco de consciência e cada um no seu quadrado para que o trânsito flua e não tenhamos acidentes graves aí. Da mesma forma, a questão das bicicletas. Tivemos aí a paralisação daquela obra da ciclovia que vai para Sobradinho. Sobradinho e São Luís são duas estradas muito planas, muito retas, e que têm um volume muito alto de trânsito de ciclistas, por ser uma estrada, vamos dizer assim, que inclusive eu acho que eu encaminhei dois pedidos para a deputada Maria Vitória, no sentido dela começar o processo para fazer com que o governo estadualize essas duas estradas. Sobradinho e São Luís do Oeste são duas estradas que merecem já ser umas estradas estaduais. Mas a questão do ciclista é complicada porque sempre há aquele conflito. O motorista que quer transitar e que não quer que o ciclista esteja lá, o ciclista que está lá fazendo a sua atividade física e, por sinal, muito prazerosa, eu não vou porque eu tenho medo mesmo. Mas é uma situação em que quando não tivermos estruturas suficientes para os ciclistas, a coisa fica muito perigosa. Nessa época de safra, a gente tem visto algumas coisas até com acentuado nível de periculosidade muito grande. Um carro é mais ágil, dá para desviar, dá para frear de um ciclista. Mas um caminhão carregado com milho nessa época não tem como parar. E aí acontecem as coisas que a gente não deseja. Então o que a gente pede nesse momento é muita questão de atenção. Tanto a quem está trafegando as estradas com o seu veículo, com o seu caminhão, e também aos ciclistas que andem em filha indiana, não em duplas, porque complica o trânsito e podemos ter acidentes gravíssimos nessas estradas nessa época de safra.